Oi, meus amores! Eu tô muito ausente, eu sei, nem tô aqui pra pedir desculpa também, porque eu tô numa correria danada, mas tem uma coisa que tem me chamado muita atenção e que eu me cobrei de fazer esse vídeo pra você, pra te alertar, ou que isso faça com que você busque isso, essa informação que você estude, né, busque isso que eu vou falar. Eu quero falar um pouco a respeito da nossa pineal e o que eu tenho visto acontecer com grande frequência, não só eu, mas vocês também, que é o tal do termômetro na nossa testa. Então, deixa eu só explicar uma coisa. A nossa glândula pineal, que ela fica exatamente aqui, no meio da nossa, entre a nossa sobrancelha e aqui atrás, né, na nossa nuca. Ela é responsável pela nossa conexão com o céu, é a nossa essência, é o nosso eu, tá? Então, ela é, então, eu tô, vou chegar lá. Então, ela é fotossensível. Você imagina que ela, ela, por exemplo, quando a gente acorda e tem a luz do dia, é ela que nos faz despertar, é ela que nos mostra que o dia amanheceu, que tá na hora de você sair correndo, que a vida é assim, desde que o mundo é mundo, desde que saia pra caçar, tá? Ela recebe, por exemplo, se você dorme com aquele ledzinho da televisão, aquele vermelhinho, só ele é responsável por atrapalhar o seu sono. Então, muita gente tem dificuldade de dormir e a hora que a gente descobre é simplesmente tirar a televisão da tomada, tá? Ou, se possível, nem ter televisão no quarto. Mas, luz de despertador, então, tudo isso atrapalha o nosso sono, porque atrapalha a nossa pineal, que é o nosso descanso, que é o nosso encontro com a melatonina, enfim, tá? Quando a gente recebe esse termômetro, que é o infravermelho, no meio da sua pineal, você consegue imaginar o que isso vai fazer com alguns momentos repetitivos disso? Porque a gente já recebe isso sabotado o tempo todo, desde as vacinas, né? Na vacina, quando a gente é criança e que, claro, não sou contra, não, tem as vacinas principais, né? Da nossa infância, mas elas têm mercúrio. O mercúrio atrapalha a nossa pineal, o cádmio, o alumínio, o chumbo, o cloro, enfim, tudo que a gente recebe o tempo todo, tá? A gente já é bombardeado com isso. Agora, isso é demais. Isso que estão fazendo com a gente, por quê? Porque faz com que a gente fique cada vez mais, literalmente, tapados. A gente precisa começar a olhar pra isso. Então, assim, de repente, a gente começou a ter o segurança do supermercado ou alguma pessoa que vai colocar isso em você, como se fosse dono da sua saúde. A temperatura, ela pode ser medida em qualquer parte do seu corpo. Ela não precisa ser medida na sua pineal, se você precisar medir pra entrar no supermercado. Então, acho que tá na hora da gente olhar pra isso e realmente falar desculpa. Na minha, não, né? Você pode medir no meu braço, você pode medir em qualquer lugar. Agora, o maior sacrilégio ainda é fazer isso em criança, e principalmente em criança de colo, que são crianças em pleno desenvolvimento. Uma pineal que começa a trabalhar de uma maneira errônea, ela faz com que a criança tenha a sexualidade adiantada, os órgãos sexuais, antes do momento certo. Dá uma lidinha a respeito disso. Eu passei aqui só pra te alertar sobre isso, tá bom? Eu não consegui ficar quieta. Dentre várias outras coisas que a gente tem visto aí, de aceitar tudo que todo mundo fala, sem a gente se questionar. Tá bom? É isso. Beijo no coração.